E aí pessoal, tá começando mais um Player 2 e hoje eu tô aqui com o menino Meme, o menino do Raça Negra, que ficou famoso no Brasil inteiro, porque participou do programa do Silvio Santos e foi de lado por gostar demais de Raça Negra. Pergunta pra planta se ela gosta do Raça Negra. Ô planta, você gosta do Raça Negra? Aí ela vai dizer que não. Ó, ó. Ai, tá vendo? Exatamente, é o preço que um fã carrega, né? Muita gente não sabe, mas ele é daqui do Vale do Paraíba. E hoje eu convidei ele pra participar de um jogo de música, já que ele também é músico. Vamos ver se ele sai bem. Vamos ver, Thais? Vamos lá. Então você, além de músico, também é gamer? Hã? Você, além de músico, também curte game? Não, não curto não, só essa. Não, não curto não, só essa. O que você falou que eu curti é game. Então, voltando ao assunto. O Raça Negra foi o primeiro grupo onde eu comecei a me identificar com a música. Mas hoje, como eu vivo de música, eu já conheço bastante coisa. Ainda mais porque eu sou músico de bar. Eu comecei no bar, né? E no bar a gente precisa agradar todo mundo. Sim. Mas todo show que eu faço, eu tenho que mandar o Raça Negra. E como que... O seu nome também é inspirado no Raça Negra, né? Um dos integrantes. Isso. Meu nome é Luiz. E é graças ao Luiz Carlos, né? Meu pai é muito fã da banda. E foi graças a ele que o meu pai colocou isso. E você continua gostando tanto assim do Raça Negra? Eu faço demais o Raça Negra. Pra mim, tá no sangue, né? Praticamente. Eu só não faço tatuagem porque eu fiz metabulha. E quando foi participar desse programa do Silvio Santos, que passa pelo Brasil inteiro, que é tão conhecido todo mundo, pelo menos alguma vez na vida sentou pra assistir o Silvio Santos no domingo? Com certeza. O Tapa Tudo Por Dinheiro era um programa que toda a família brasileira parava pra assistir aos domingos, né? Assim como hoje o programa do Silvio Santos, todo mundo para pra assistir. Sim. E pra mim foi muito bom. Nossa, foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, né? Como que foi o processo até chegar no programa? Então, meu pai enviou uma fita videocassete pra SBT. E assim eles viram a minha história e me chamaram. Eu cantava em karaokê na época. Eu tinha quatro anos e cantava em karaokê. Eles já te chamaram então sabendo que você era fã do Raça Negra, que você cantava. Isso. Foi tudo bolado. Pra me atazanar mesmo, pra deixar eu bravo. E ali no programa a gente vê uma brincadeira do Silvio Santos que ele até tenta te provocar, né? Isso. Ele pergunta se você gosta mais dele do que do Raça Negra, né? Pergunta. Ele começa a perguntar se você gosta do Gugu, da Carla Pérez. Aí ele começa a mexer na minha querida, né? Fica complicado desse jeito. Isso quer dizer que você é fã do Raça Negra? Aham. Você gosta mais do Raça Negra ou do Gugu? Gosto do Raça Negra. Você gosta mais do Raça Negra ou do Silvio Santos? Raça Negra. Olha sério pra mim. Você como criança, como você via aquilo tudo? Você sabia que eu tava sendo visto por um monte de gente? Isso. Só que eu já tinha uma desenvoltura muito legal, né? Mesmo sendo criança, já conversava com as pessoas, já não tinha tanta vergonha. Então pra mim foi uma novidade. Eu encarei da melhor forma possível. Só que quando o Silvio Santos começou a falar mal do Raça Negra... Aí fez uma querida. Aí não dá, né? Tá. Aí não dá. Você já era aquele tipo de criança que conversa com todo mundo? Já. Eu era uma criança muito extrovertida, conversava com todos. Na escola os professores me diziam que eu já conversava, já era ativo. Já tinha meio de artista? Isso. Já tinha como conversar com o público. Então, foi isso que aconteceu no dia lá no Silvio Santos. E lá em Jacareí, como que foi a recepção? Ainda naquela época, né? É. Na escolinha. É. E Jacareí foi o seguinte. As pessoas me conheciam na rua e ficaram com dó, né? Ficaram com dó. Falavam, nossa, Luiz, não acredito que você... Você foi zoado pelo Silvio Santos ao Vivaço. E pior que no outro dia, o programa passou na Sônia Abrão. Não, a Sônia Abrão tá lá no pau do Silvio Santos ainda. Ah, é? É. Teve uma polêmica na época, então. Teve uma polêmica. Teve uma polêmica. Tipo, a galera que achou que... Olha, eu perdi agora. É, perdeu. Porque eu tava no passo. Agora que eu fiz. Vai, vai. Vai, porque eu sempre tô chateado, de verdade. Fiquei. Fiquei muito triste com o Silvio Santos. E eu ainda tenho que acertar as contas com ele. E eu espero acertar esse ano e se ainda com ele. Conta aí, Silvio Santos, por favor. Se você estiver vendo o Play 2, por favor. Chama o Luiz. Eu vou mandar esse vídeo pra você. E agora tudo que foi o ressurgimento desse vídeo. E agora como um meme, né? É. Você virou um meme. Foi. Virei um meme no Facebook. A galera até hoje compartilha. Chegou até um milhão de visualizações, né? Foi. O vídeo hoje já passa a marca dos 60 milhões de visualizações, já. Caramba. Já passa essa marca. Porque bastante gente famosa compartilhou o vídeo e isso ajudou. Próprio Raça Negra, né? Próprio Raça Negra. Você acha que isso até ajudou um pouco eles? Ajudou? Ah, eu creio que o Raça Negra já tem uma carreira consolidada, né? Tô, né? Mas me ajudou bastante. Você ajudou uma carreira. Me ajudou muito. Porque eu, como carreira de músico, precisava de alguma coisa pra dar um up, né? Assim, todo músico tem um objetivo. Eu tinha como objetivo dar uma subida na minha carreira. Aí o vídeo entrou em uma hora perfeita. Nossa, isso aqui é pior que academia, hein? Eu não sei. Aproveitando que a gente tá aqui no Play 2, É que eu sou uma pessoa bastante nerd Fiquei curiosa pra saber quantos cartuchos você tem. Você fala isso. Você fala isso, você me dá uma saudade. Você fala pro Silvio Santos, né? É. Você pergunta pra ele quantos cartuchos você tem. Dá uma olhadinha aí nesse trecho que é muito bom. Você sabe quantos cartuchos que eu tenho de videogame? Mas isso não me interessa. Ei, videogame. Que cartucho de videogame, meu filho? Cartucho de videogame. Na época, eu tinha três cartuchos de videogame. Eu só jogava três jogos. Que era Top Gear, jogava futebol e Mario. Adorava. Depois de um tempo, a gente vai crescendo, né? Vai vindo as responsabilidades. Aí eu tive outros videogames. Mas eu tenho muita saudade do Nintendo. E muita saudade de jogar videogame. Pra você ter uma noção. Hoje, depois de três anos, eu voltei a jogar algum jogo. Eu não jogava mais. Mas na época eu tinha três. Três cartuchos de videogame. Hoje não tem mais nenhum. Você não quer me dar um, não? Infelizmente, não vai rolar. Mas eu te dou isso pra jogar. Tá bom, então. Eu acho que vale a tentativa. Mas Alice, o que você tentou fazer com o Silvio Santos? Queria distrair ele? Ah, eu queria desfocar a conversa, né? Porque eu já tava tão bravo, tão irritado. Eu já não queria mais nem saber de raça negra. Queria desfocar a conversa pra ver se eu conseguia fingir que tava chorando, né? Pra ele não perceber que eu tava chorando. Porque eu já tava chegando numa situação ali muito difícil. Eu já não conseguia segurar mais nada. Aí eu tive que desfocar um pouco. Eu acho que é o que todo mundo faz, né? Pois é. Quando tá numa situação difícil assim, né? É, a gente muda o assunto, né? Porque fica complicado. Então você, além de músico, também é gay? Hã? Você, além de músico, também curte game? Não, não curto não. Sou hétero. Como assim? Não. Curte game? Ah, anti-game? Não, você curte game, além de ser um. Ah, tá. Achei que você falou que eu curtia game. E você toca bastante aqui pela região? Como que tá a sua carreira de músico? Aqui na região eu faço bastante shows. Mertal Baté, São José dos Campos, Cacareí. E o pessoal te reconhece? Reconhece. É obrigatoriedade... Só fala você é um menino do Raça Negra. É obrigatoriedade eu mandar alguma música do Raça Negra, senão o pessoal acaba me batendo. E você toca bem, você faz Jus a banda? Faço Jus a banda. Eu tava até com alguns projetos de fazer um especial Raça Negra, só com o Luiz Salles. Que legal. Tava com alguns projetos. Vamos ver, vamos amadurecer a ideia. Pois, Luiz, obrigada por acertar esse desafio que foi, ó. A gente tá forte agora. Eu já nem vou malhar hoje. Obrigado pelo convite, Thaís. Eu te agradeço. Obrigada, venha fazer uma revoga a qualquer hora. Com certeza. A gente vai fazer. Na próxima semana tem mais Play 2. Tchau, tchau. Tchau.